Música Palavra do dia Posta nas tuas redes e declara essa palavra de bênção Deus me deu ousadia Vem dele Em Mateus 9, toma posse E disse-lhe, segue-me Ele se levantou e seguiu a Jesus Ousadia Ousadia para dizer, sim, eu sou de Deus Ousadia para levantar todo dia E lutar para fazer o que é certo Ousadia para amar Apesar desse mundo tão carente de amor Ousadia para me gastar Para trabalhar Para sonhar E para vencer Porque o que sonha em Deus Vence nele Foi isso que Deus me deu E eu peço em oração Clama Que a ousadia de ser luz Se derrame em todas as pessoas Para a gente fazer um mundo melhor Declara Deus me deu ousadia Eu tomo posse e agradeço em nome de Jesus Amém Música 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 Legenda Adriana Zanotto